Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já peço aí o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Rodrigo Tudor nos mandou um alerta, num possível novo lockdown, Bolsonaro pode e vai intervir. Bolsonaro não vai mais aceitar essa patifaria de ficar abrindo e fechando o comércio. Quem diz isso é o próprio Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes, gurus e sensitivos do Brasil, que já acertou milhares de previsões. Eu vou rodar essas previsões, assiste até o final, inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor e chama ele aí pra fazer uma consulta, contato, está na tela e roda. Olá meus amigos do canal Quebra de Rotina, mais uma vez, aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, paranormal, trazendo previsões exclusivas pra vocês. Muitos estão me perguntando sobre uma possível reação do presidente Bolsonaro, que ele tem falado nas últimas entrevistas, etc. Essa reação, gente, vai acontecer sim a partir do momento que no final de maio, início de junho, os governadores tentarem decretar novos lockdowns, ele vai reagir. Não tem como fugir dessa previsão. Claro, vai ser um reboliço muito grande, vai ser uma fase preocupante, mas vai ser uma fase necessária, porque as pessoas precisam trabalhar. Belo Horizonte está aberta desde quinta-feira, com a data de hoje, devemos ter três dias de abertura. Mas a situação aqui é caótica, a gente só vê placas de aluga, de entrego ponto, de vence, casas noturnas já não existem mais, tudo está falindo. Então, realmente, essa política dos prefeitos e dos governadores de lockdown, ela precisa ser parada. E aí sim, o nosso presidente Bolsonaro vai reagir. Essa reação dele, já previ lá atrás, ela vai ser entre o final de maio e o começo de junho, momento esse que as coisas vão estar, os ânimos vão estar mais alterados, tá? Vai ser bastante conflituoso, mas necessário. Tudo o que ele vai fazer, ele vai seguir a Constituição. Então, eu acho que vai ser por um determinado tempo, mas ele vai realmente reagir. Eu não vejo uma... um outro caminho, né? O caminho é um caminho de reação. Isso vai gerar realmente conflitos. A reação dele, já que vocês me perguntaram, é o exército nas ruas, tá? Isso vai acontecer se tentarem novamente fechar as pessoas em casa. O Bolsonaro já garantiu que ele não vai admitir isso, tá? Daqui, vocês falam muito, enfim, que eu apoio ele. Eu não vou opinar. Eu deixo apenas a visão do que vai acontecer, segundo o meu jogo de búzios. Ok? Um grande abraço. Convido-os para se inscreverem no meu canal. Basta jogar Rodrigo Tudor no YouTube com dois R's no final. Um beijo e até amanhã. Bom, amigos, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo, nos comentários, juntamente com aquele like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim o canal continua crescendo. Eu trago novas informações para vocês. Um forte abraço e até mais. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil. Agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.